Trabalhado é igual o caminhoneiro, tá botando de noite pra pôr na mesa deles não, tá entendendo? Porque o dia que cê for comer uma fruta ou uma verdura, tá entendendo? Lembra que foi um caminhoneiro que botou noite e dia, tá entendendo? Pra pôr na mesa, pra pôr na mesa. Enquanto os normais tornam, o voo que vai abastecendo, tá entendendo? Que é dessa bomba que consola. Aí não, aí eles vêm aqui e desfaz do caminhoneiro. Não é só o verdureiro que eu falo não, eu falo é o caminhoneiro em si, tá entendendo? Porque sem o caminhoneiro não tem um caminhão, e sem o caminhão o país para. Positivo? Então vão valorizar mais a classe dos caminhoneiros aí, positivo? Porque é dessa forma que funciona, entendeu? E sem caminhão daí gente, não adianta, qualquer outra profissão do mundo pode parar. Mas só de caminhoneiro parar já era. Volta na sua mesa, volta na minha, na dele, na dele, na dele e na dele. Então a todos caminhonhos do nosso lindo Brasil, aqui fica o meu abraço com quatro braços em barato, deixa eu afirmar um bocado de pressão, poitiva? É nada, corrente sentado, direito dobrado, noite um braço em barato, em barato, em barato, um fete bom, vamos valorizar nossa classe aí gente, vamos valorizar nossa classe lá.